Música Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Nem todos os recursos humanos poderiam pagar O dinheiro, a pátria e o ouro, o mundo inteiro É pouco demais o valor de uma alma poder comprar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela o imenso amor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Podemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado Glorando, gemendo, brumendo com fardo Pesado de dor Se ela chega a perecer Você é o culpado Tenhas muito cuidado Então vem o valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela o imenso amor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, o valor de uma alma custou muito caro Irmão, você é lembrado Se ele de braços abertos Se ele de braços abertos por todo morrer Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela o imenso amor É necessário sentirmos por ela o imenso amor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou E às vezes chorando